Escreva a redação sobre qualquer tema sem sofrer aquele bloqueio que dá um branco na hora de escrever um texto. Um especialista em linguística descobriu uma forma absurdamente simples, porém muito eficaz para escrever uma boa redação sobre qualquer tema sem dar aquele branco total. Se você está cansado de começar a fazer um texto e travar na hora de criar ideias, e não aguenta mais ficar bloqueado devido ao medo de escrever uma redação numa prova de concurso ou vestibular, assista este pequeno vídeo até o final. Sabia que esse bloqueio de escrita não tem absolutamente nada a ver com saber tudo sobre um tema, ou ser super inteligente, ou até mesmo ter desenvolvido uma alta habilidade de escrita? Por isso que nenhum tipo de técnica de cursinho pode te ajudar. O que você precisa fazer é aprender a decifrar na própria prova de redação o que a banca quer que você escreva. Você precisa desenvolver uma nova forma de olhar para a proposta de redação, sem ter medo dela, sem achar que tem que ter alta criatividade e saber tudo sobre o assunto. A boa notícia é que um especialista em linguística descobriu uma forma absurdamente simples e comprovada na prática que você pode conhecer e começar a usar hoje mesmo para acabar com esse bloqueio de escrita, para não se preocupar mais com a falta de criatividade e eliminar o medo do tema de uma redação. Eu mesmo tirei 9 em uma redação de concurso com essa abordagem e tive um aluno que, depois de ser reprovado várias vezes nas provas de redação, usou esse método e foi capaz de vencer o medo e o bloqueio de escrita com sucesso, sendo aprovado e convocado em um concurso federal. Pare tudo o que você está fazendo e assista no link abaixo a um pequeno vídeo que vai te explicar em detalhes como você também pode fazer isso.